Corpo de investigador desaparecido há mais de um ano é encontrado em Tatuí. A moto também foi localizada pela polícia. Vamos fazer o seguinte, a gente mandou o repórter Yuri Macri, ele tá nessa pauta, ele acabou de chegar no local onde foi encontrado o corpo. O sinal tá meio ruim, tá pela internet, mas a gente vai colocar a informação porque a notícia Yuri Macri manda pro ar. Boa tarde. Boa tarde, Barazalma, boa tarde pra todos que estão assistindo Manchetes na Cidade. É isso mesmo, a gente tá aqui em Tatuí, saí aí de Sorocaba, vim aqui pra esse local onde a moto desse investigador, a moto certamente já tá aparecendo aí na tela do nosso telespectador, foi encontrada totalmente carbonizada nessa estrada onde nós estamos aqui em Tatuí. Quem fez a denúncia pra polícia sobre essa moto que foi encontrada nessa trilha, nessa área aqui de Tatuí, foi uma pessoa que fazia trilha aqui por esse espaço e acabou encontrando essa moto carbonizada. Como você mesmo disse, esse investigador de Capela do Alto, ele está desaparecido desde fevereiro de 2019. O sumiço dele foi registrado no dia 11 de fevereiro. E agora, né, eles encontraram a moto e na manhã dessa segunda-feira o corpo foi encontrado aqui nessa área. Nós estamos aqui com a polícia civil, o carro da funerária, o Instituto de Criminalística também está aqui no local pra fazer toda a perícia, analisar todos os fatos, tudo que foi registrado, né, tudo que aconteceu nesse local pra tentar desvendar o que aconteceu com esse investigador de 36 anos que sumiu, né, no dia 11 de fevereiro de 2019. A gente certamente tem imagens também da última aparição desse investigador. Ele foi visto na frente de uma agência bancária em Boituva e depois daí ele desapareceu. Segundo as informações, tudo isso foi encontrado, como eu disse, no domingo, a moto foi encontrada carbonizada no domingo e hoje pela manhã esse corpo desse investigador foi encontrado. Quem estava investigando o caso já era a DIGA, a Delegacia de Investigações Gerais de Itapetininga, que agora continua investigando o caso pra entender melhor essa história, né, quem está por trás dessa questão. E é uma certeza de 90% que o corpo que foi encontrado aqui seja mesmo desse investigador da polícia de Capela do Alto, Barazal. Então a gente continua aqui nesse espaço, né, nessa área rural de Itatuí. A gente acabou de chegar, ainda vou me situar sobre tudo o que está acontecendo aqui e a gente prepara uma matéria para os nossos telespectadores. Isso, eu até ia comentar isso mesmo com você, Yuri, porque um ano desaparecido. O corpo desse corpo que foi encontrado, claro que estado avançado de decomposição, e ele estava enterrado ou não estava, essa informação você já tem. E claro que só com o exame de DNA que vai confirmar, mas tudo leva a crer que é o corpo do rapaz aí, do policial. Algum familiar já identificou esse corpo, mas é só o DNA mesmo que vai confirmar. Você tem essa informação? E ele estava enterrado ou não estava? Sabe por quê, Yuri? Eu fico... Se o corpo não estava enterrado, como é que ele ficou aí tanto tempo e ninguém achou? Ninguém passou, ninguém viu. Será que não foi colocado depois? Eu não sei. A polícia é que vai, a polícia é que vai dizer, né? E o que você tem para informar em relação a essas questões que eu coloquei para você agora, Yuri? Barazal, o que a gente sabe é que uma ossada foi encontrada aqui no local. Eu ainda não sei se estava enterrada, se não estava enterrado. Isso a gente vai conversar agora com a polícia civil. Como eu disse, eu acabei de chegar no local. Então tudo isso a gente vai apurar. O que eu sei é que a mãe desse rapaz, esse investigador de Capela do Alto, de 36 anos, ela está aqui acompanhando toda essa busca, tudo isso que está acontecendo. Então, como eu disse, à noite a gente traz mais esclarecimentos para o nosso telespectador. Isso aí, vale a notícia. Na hora que ela acontece, a TV Sorocaba atacou lá, dará a notícia, e nesse caso com o Yuri Macri. Vai lá, Yuri. Vai lá no policial lá, vai lá na viatura, e pega todas as informações para a gente. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, viu?